Música Existe um conjunto de medidas que são protetivas contra qualquer vírus respiratório. Então, seja o vírus influenza, sejam os outros vírus que podem causar o resfriado, incluindo-se o vírus sensicial, que é a lavagem de mãos, a questão de você manter os ambientes arejados, de evitar contato com pessoas que estejam com sintomas respiratórios, uma vez que a transmissão se dá pessoa a pessoa. E no caso de crianças, uma preocupação é que muitas vezes secreções respiratórias podem ficar em brinquedos, e muitas vezes brinquedos compartilhados. Então, é importante que crianças não compartilhem brinquedos quando uma delas estiver com algum sintoma respiratório. E lembrar que lavagem de mão é uma medida protetiva contra vírus respiratório, contra vírus que causam diarreia, contra vírus que causam conjuntivite. Música